A Caixa Econômica Federal segue com o calendário de pagamentos do auxílio emergencial. Hoje, quase 6 milhões de pessoas recebem o benefício. Vamos ao Rio de Janeiro, o repórter Igor Santos conta pra gente os detalhes. Ô Igor, bom dia pra você. Bom dia, Renata. O pagamento do auxílio emergencial será feito a 5 milhões e 800 mil trabalhadores, e inclui beneficiários do Bolsa Família com o Número de Identificação Social, o NIS, final 8. O auxílio será pago também aos que estão no Cadastro Único ou que se inscreveram pelo site ou pelo aplicativo Caixa Tem e que fazem aniversário em março. Serão pagas via poupança digital a quarta, a terceira, a segunda e a primeira parcelas, conforme a data de aprovação do cadastro. Os trabalhadores podem consultar a tabela no endereço auxílio.caixa.gov.br. Até agora já foram pagos mais de 136 bilhões de reais a 65 milhões de pessoas. Volto com você, Renata. Obrigada, Igor, pelas suas informações. Bom trabalho pra você aí no Rio de Janeiro.